Muito bom dia! Olha como está o mar incrível, gente! A piscina ao ar livre! Que imagem linda, hein? Então é isso! Terça-feira, 30 de novembro, gente! Já estamos chegando em dezembro! Já o final do ano realmente chegou! 6 horas da manhã, vou compartilhar com vocês um pouco da nossa praia grande Vamos ver como é que está aqui, amanhecendo o nosso dia! Realmente dia nublado, mas está quente já! Ontem fez muito calor, agora já está 28 graus, aproximadamente! Bem quente! Ontem disse que fez muito calor, estava em São Paulo, não estava por aqui Mas a previsão era 35 graus e realmente fez muitíssimo calor ontem E então, tão forte quanto foi o inverno, esse calor, esse verão vai ser também, hein? Então aguardem aí que esse verão vai ser quente! E a praia grande está acelerando, agilizando a montagem das arenas, das atividades de verão Realmente vai ser muito legal! Muita atividade acontecendo durante a semana inteira Em algumas arenas acontecem todos os dias, outras serão só no final de semana, atividades Mas assim que tiver a programação completa, eu passo para vocês, tá bom? Olha aí ó, aqui na Tupi ó, já montaram a tenda aí Essa é mais simples, então a atividade aqui será um pouco mais simples E aí serão diversos tipos de atividades Mas o mar realmente está uma piscina, gente! Olha essa peda língua! Não tem onda, haha! Que incrível, hein? Tá certo, então é isso! Logo mais receberemos alguns vídeos aí para mandar para vocês O pessoal vai compartilhar uns vídeos aqui da Praia Grande, tá bom? Valeu, tenham um ótimo dia e até mais!